Música Uuuuh 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 Antes que eu me esqueça Da minha cabeça Escreve o teu nome Nesse papel Já faz muito tempo Que não Somos Amigos E Eu quero esquecê-la Renovar meu Abrigo Uuuuh 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 Mas o tempo É piada Quanto eu sou Quase nada Eu só penso em Pela Em mim Uuuuh 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 Ah 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 Antes que eu me esqueça Da minha cabeça Antes que eu me esqueça Da minha cabeça O que resta é tão pouco Como eu sou pouco contigo Mas você em mim exagera És meu mais novo vacio Vou me distrair, vou pestanejar Vou engadilhar, mas não disparar Ai de você, se não me entender Não me faças caso, eu vou me perder Entre chuva, mar, uma água sem cessar Como um dia frio, longe do mar E ai de você, se não me entender Eu vou quebrar teus olhos, você vai se entregar Eu vou quebrar teus olhos, você vai se entregar E aí Não me passei, eu vou quebrar teus olhos, eu vou quebrar teus olhos, você vai se entregar